O CREAS, o município de Rolim de Moura, desenvolve o projeto Amor e Resgate, que tem como objetivo tirar pessoas que estão morando na rua e que querem ter uma vida melhor. As pessoas que chegam, ficam ali na rua, não tem onde dormir, não tem roupa, não tem comida, então eles passam dias na rua, então a gente faz essa visita pelo menos duas vezes por semana, conversa com eles e nas oportunidades que eles passam para a gente, a gente encaminha eles para um local de trabalho ou para uma clínica de recuperação ou para as suas famílias. João nos conta que uma das dificuldades que encontram é a pouca força de vontade por parte dos que precisam sair da situação de morar das ruas. Eles precisam pedir, dizer que quer ajuda, deixar a gente fazer o trabalho. Então a maior dificuldade é eles se disponibilizarem a se sujeitar a um tratamento ou procurar um serviço. E a sociedade também, a gente tem muita dificuldade da participação da sociedade no projeto. A gente precisa às vezes de dinheiro para poder pagar uma passagem mais para fora, para longe, então a gente precisa de apoio da sociedade, precisa de roupas para eles, que tem pessoas que ficam ali na rua, às vezes passam 15 dias com a mesma roupa, às vezes eles trocam a roupa pelo projeto que a gente faz. Então assim, a gente tem essa dificuldade de inserir a sociedade mais no apoio ao projeto. Está sendo criado um projeto aqui pelo CREES, pela SEMAS, chamado Não Dê Dinheiro, Dê Oportunidades. Então a gente pede à sociedade que nós fazemos o trabalho sério com eles. Então se aparecer qualquer pessoa na cidade pedindo, uma pessoa novata que está pedindo dinheiro, que está dizendo que não tem onde ficar, a gente pede, por gentileza, ligue aqui no CREES, o 3442-5769, e informe ao CREES, informe ao CREES, que também o telefone é 3442-6769, e passa a situação que a gente de imediato vai lá fazer o cadastro, fazer a entrevista, para ver qual a necessidade dessa pessoa, para que nós possamos continuar encaminhando eles, porque a gente não vai deixá-los na rua. A gente tem uma casa de passagem, como a gente já disse antes, a gente encaminha para a família, a gente encaminha para um setor, se ele dissesse, olha, se eu for para tal município, lá eu tenho serviço, a gente encaminha ele para lá. Então a gente pede à sociedade que qualquer situação entre em contato, que a gente vai estar, porque nós estamos fazendo esse trabalho sério aqui na sociedade, na cidade.